Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês, trazendo novidades e claro, sempre pelo melhor preço aqui no Guarani Auto Peças. Interessados em uma mesa superior para a moto de Itali Joy 50 cilindradas ou a de Itali Joy Plus 50 cilindradas, mesmo modelo tá gente. Produto usado que você encontra aqui no Guarani Auto Peças com o código 03 por apenas R$ 70. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças, onde você adquire mesa superior da direção para a moto de Itali Joy 50 cilindradas. Esse e outros você confere no Guarani Auto Peças.